PIONEIRO 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 Bom dia, produtores rurais. Bom dia, ouvintes da 92. Estamos chegando com a programa desta quarta-feira, dia 15 de agosto. Levando para vocês os seguintes destaques. Preço do milho em Mato Grosso do Sul tem valorização Indústria brasileira de compra milho argentino devido à tabela do frete Tribunal determina a distribuição de cestas básicas para indígenas em Mato Grosso do Sul FCO ainda tem R$ 1 bilhão para financiar projetos este ano aqui no estado E pecuarista morreu atropelado por vaca em frigorífico Uma picape diesel automática com 7 airbags 5 e 3 com tela de 8 polegadas, sistema anti-capotamento e 5 anos de garantia Só pode ser a melhor compra Escuta essa! Ranger Diesel Automática 2019 a partir de R$ 118.490 à vista E mais! Confira ainda Ranger 4x4 Automática completona no plano sazonal com 30% de entrada E 6 parcelas semestrais imperdível nos distribuidores Ford No trânsito a vida vem primeiro Amigo agricultor, a cada nova safra surge um novo desafio A Agrojangada está ao lado do produtor com uma equipe de consultores capacitados Com as melhores soluções técnicas para a sua lavoura Fertilizantes, sementes defensivos Do plantio à colheita, os melhores produtos é com a Agrojangada Agrojangada Agrojangada, lojas em Itaporã na saída para Maracajú 3451-5400 Dourados na Marcelino Pires 6027 Fone 3410-5400 E na Viraí, na Rua Brasil 1110 Fone 3461-2096 Agrojangada, ao lado do produtor O que a meteorologia nos reserva hoje? Confira! Quarta-feira de sol com muitas nuvens durante o dia em Dourados e região Períodos de tempo dublado com chuva fraca a qualquer hora A Semente Cepad é uma empresa do ramo de sementes de pastagens Atendendo Dourados e todo o estado com ótimos preços e condições de pagamento A Cepad tem variedade de braquiárias Marandu, Piatã, Tecumbens, MG4, MG5 E também os Panicuns, Aruana, Maçai, Mombassa e Rusizienses Com ótimo preço e prazo de pagamento Entrega imediata na sua propriedade rural A Cepad é revendedora autorizada das sementes Alvorada Associada à Embrapa e à Unipasto Sementes Cepad Vem Mar Torres, esquina com a Benjamin Constant Antiga Sementes Fandango Telefones 3422-3362 e 99972-1541 Fale com o Celso ou o Vinícius A manteiga é apreciada pelo seu sabor e alto valor nutritivo Ela possui vitaminas A, D, E e B12 e minerais como cálcio, fósforo, potássio, sódio, entre outros No seu café da manhã ou no lanche, a manteiga Cambi é muito mais qualidade e gostosa na hora de você degustar o pão O bolo e outras delícias que você põe na mesa Manteiga é Cambi É daqui, fone 3424-1213 Ouça agora As cotações agropecuárias O mercado do agronegócio fechou ontem em estável O Friboi de Ponta Porã pagou R$ 136,00 pela rouba do boi gordo com 30 dias para o pagamento No frigorífico Brasil Global de Guia Lopes da Laguna, R$ 137,00 à vista No Friboi, vaca gorda R$ 127,00 a prazo Mesmo preço do Brasil Global à vista Em dourados não disponível, saca de milha R$ 32,00 E a de soja R$ 76,00 Informou a GD Corretora O dólar comercial fechou ontem valendo R$ 3,86 para a venda Tudo que se planta dá nessa terra perde o regado a suor Que recebe a semente sempre a melhor Sêmen Barra é garantia do plantio até colher a produção Com gente que conhece sabe cuidar do seu chão Sementes fertilizantes, defensivos agrícolas Soluções para a agricultura Tem na Sêmen Barra Distribuidor exclusivo Sementes AgroSeries Lojas em dourados, fone 3489-1248 E em carapó 3453-1133 Trator tem de várias cores Mas só um garante menos trocas de óleo Custo de manutenção até 55% menor Alta reserva de torque e economia de até 11% de combustível E o apoio da melhor rede de concessionários do país Sabe que trator é esse? O verde John Deere Não é só a cor que faz a diferença num trator Comi de máquinas Revendedora John Deere para dourados e região Rua Aziz Hasselém 361 Vila Popular Telefone 2108-4455 As notícias do campo estão chegando para deixar você bem informado O município de São Gabriel do Oeste recebe na sexta-feira o curso para recuperação de áreas degradadas da sub-bacia hidrográfica do rio Taquari A capacitação é oferecida por meio da Secretaria Estadual de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar Além da Agraer e do Imaçu O objetivo é capacitar proprietários rurais para realizar ações de recuperação de áreas degradadas Com base no manejo integrado de micro-bacias do assoreado rio Taquari O pecuarista Valque Ribeiro de Paula, de 78 anos, morreu no momento em que trabalhava em um frigorífico na região da MS 112, em Três Lagoas, no início da noite desta segunda-feira Consta no boletim de ocorrência que ele estava no frigorífico apartando o gado, quando em dado momento um animal correu em sua direção e atropelou a vítima Valque caiu no solo e ficou desacordado Ele foi socorrido com vida e encaminhado ao hospital auxiliador, mas não resistiu aos ferimentos Além de pecuarista, o Valque era também empresário, dono de uma casa de carnes tradicional em Três Lagoas, junto com o irmão As incertezas quanto aos custos com fretes preocupam produtores e distribuidores de insumos agrícolas no país que manifestaram receio em relação às tradicionais operações de troca, os barter, e já buscam soluções diversas para driblar a logística mais cara A gigante Singenta, uma das líderes do setor de sementes e agroquímicos no Brasil, vê a paralisia nas vendas antecipadas de grãos com o tabelamento dos fretes rodoviários como um empecilho à entrega de insumos necessários ao cultivo da safra 2018-2019 O principal impacto é que travou a comercialização, não tem preço, não tem negociação de barter Isso nos preocupa bastante, afirmou o diretor regional da América Latina da Singenta, Valdemar Fischer referindo-se às operações de troca de insumos por produtos agrícolas nas quais agricultores fixam vendas de parte da sua produção futura Dos 34 milhões de hectares de soja no Brasil, estima-se que 8 têm o capim amargoso A planta da linha, agressiva e resistente ao glifosato, pode reduzir em até 40% a produtividade na lavoura É uma dor de cabeça para o produtor, que pode piorar caso não haja o manejo adequado Uma das características do capim amargoso é a fácil dispersão e adaptação Por ter muitas sementes, brota fácil com a chuva e se alastra, passando a competir com as culturas No Paraná, por exemplo, chega a atingir até 80% das regiões norte, noroeste e sudoeste do estado É também muito comum nas regiões sudeste e aqui no centro-oeste do país A criação da tabela do preço mínimo para o frete rodoviário Que está fazendo com que a indústria de carnes importe milho da Argentina A JBS, por exemplo, que é o maior grupo frigorífico do mundo Irá comprar cerca de 60 mil toneladas de milho para a ração que virá de navio Se os preços de transporte não se ajustarem no país, o milho americano também pode desembarcar aqui Afirmou a JBS Nesse mesmo sentido, a BRF da Sadi e Perdigão afirmou que está pronta para o consumo de milho argentino Se importar grãos ficar mais atrativo, a BRF vai fazer, disse um interlocutor da empresa A importação se dirige principalmente para a região sul do país Onde está localizada a maior parte de granjas criadoras de aves e suínos do Brasil Já que é que se tornou mais barato trazer o cereal de fora do que comprá-lo lá de Mato Grosso Segundo a Associação Brasileira de Proteína Animal, a BPA O Brasil comprou 1 milhão de toneladas de milho de outros países em 2017 E 3 milhões e 300 mil toneladas em 2016 A BPA disse que a prioridade é o consumo do milho nacional Mas diante de situações singulares, outras medidas poderão ser tomadas Nossa prioridade é consumir o produto interno Mas o milho do Mercosul também é uma opção, já que é livre de taxa de importação No cenário atual, com a alta do custo do frete Esta é uma questão que ficou mais evidente A veracidade de uma foto em que o nome do deputado federal Jair Bolsonaro Aparece gravado em uma plantação Passou a ser questionada após a imagem ser compartilhada Por milhares de vezes nas redes sociais e no WhatsApp Para a surpresa dos céticos, a imagem é real Quem confirmou a veracidade da inscrição foi o projeto Comprova Que conta com mais de 24 organizações de mídia A homenagem a Bolsonaro foi feita em duas propriedades rurais Em Maracajú e Cidrolândia As fazendas pertencem ao ex-prefeito de Cidrolândia, Ari Basso A SESECS, a Secretaria de Comércio Exterior, registrou que no mês passado Começaram as exportações da safra 2018 de milho no Brasil Apresentando 1.170.000 toneladas E 92% desse total é do milho produzido em Mato Grosso O Brasil deverá semear um recorde de 36.200.000 hectares com soja Na próxima safra, cujo plantio tem início em setembro Com a produção também atingindo uma marca história De 119.600.000 toneladas Previu ontem a consultoria Celeris Em sua primeira estimativa para o ano novo Caso se confirme, a área plantada apresentará crescimento de 3% Diante da safra 2018 Segundo a consultoria, a área de soja Só não será maior por conta do aumento do plantio de milho de verão Principalmente, o que deve resultar em uma safra do cereal Superior a 100 milhões de toneladas pela primeira vez Credores do empresário Laci de Moraes Que morreu em junho de 2015 Conseguiram bloquear na justiça Boa parte do dinheiro da venda da Cia Par Empresas que reúne fazendas em Mato Grosso As terras tinham sido negociadas com o grupo A Maggi, da família do ministro da agricultura Blairo Maggi O valor total da transação Foi de cerca de 1 bilhão e 100 milhões de reais A filha do ex-reis da soja, o Olacir Ana Cláudia de Moraes Herdou os negócios agrícolas do pai Entre eles, as usinas Itamaraty Com dívidas de cerca de 3 bilhões e 200 milhões de reais O processo corre em segredo de justiça Na prática, a decisão não inviabiliza a venda das fazendas para a Amagi O que preocupava tanto os acionistas quanto os compradores Contudo, os recursos não ficarão disponíveis até que uma nova decisão sobre o caso seja tomada Ainda cabem recursos A venda das fazendas para a Amagi Foi concluída no fim do ano passado Os credores bloquearam os valores Para reaver uma dívida de 250 milhões Em valores atualizados Segundo fontes a par do assunto A venda das fazendas foi a grande aposta da herdeira Para reduzir o endividamento de negócios problemáticos da família Caso das usinas Itamaraty, de açúcar e álcool A CIAPAR reúne fazendas de soja, milho e algodão em Mato Grosso Totalizando 105 mil hectares Decisão do Tribunal Regional Federal da Terceira Região Determina que o governo de Mato Grosso do Sul Cadastre todas as famílias indígenas em até 30 dias Para receberem cestas básicas A decisão obriga o cadastramento, inclusive, de áreas não regularizadas A exemplo das invasões não homologadas como territórios indígenas A decisão atende pedido do Ministério Público Federal A Procuradoria da República ingressou com pedido e recurso Após a primeira decisão que proibia o cadastramento das famílias As cestas, conforme a Justiça, devem ser entregas mensalmente A situação de desnutrição, falta de água e precariedade Das comunidades indígenas no interior do Estado Motivou uma reunião em setembro de 2016 Entre o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutrição Ligado ao Governo Federal O Ministério Público Federal A Secretaria Estadual de Direitos Humanos Assistência Social e Trabalho FUNAI e o Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário Durante o encontro, o Governo Estadual se comprometeu a ajudar Através do Programa Vale Renda Áreas não regularizadas para os índios Segundo o MPF, até o momento não houve avanço na questão Em março de 2017, o MPF e a Defensoria Pública da União Ajuizaram a ação para garantir o fornecimento mensal De cestas básicas às famílias indígenas de todo o Estado Produtores rurais e empresários ainda têm disponíveis para a contratação de crédito Pelo FCO, o Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste O valor de R$ 1 bilhão para este ano Ontem, evento do Sindicato Rural de Campo Grande Orientou o público sobre como ter acesso ao empréstimo Segundo o Secretário de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar Jaime Verruck O encontro orientou participantes sobre a linha de crédito para o produtor rural Pelo Banco do Brasil O Verruck ressaltou que a esperança é que até 30 de outubro o restante do dinheiro seja contratado Mesmo com a colheita ainda pela metade e diante das incertezas quanto à produtividade O preço do milho safrinha subiu 3,7% entre os dias 6 e 13 de agosto em Mato Grosso do Sul O boletim de ontem da FamaSul apontou que no acumulado de agosto Em comparação com o mesmo período do ano passado Houve alta nominal do milho de 88% Carapó teve a melhor valorização nos 7 dias analisados A saca passou de 30 para 33 reais O que corresponde a alta de 10% Os produtores em Dourados também estão recebendo esse mesmo preço pelo grão Mas a valorização no período foi de 6,4% Já que no dia 6 a saca estava cotada a 31 reais Amigo agricultor, a cada nova safra surge um novo desafio A Agrojangada está ao lado do produtor com uma equipe de consultores capacitados Com as melhores soluções técnicas para a sua lavoura Fertilizantes, sementes defensivos Do plantio à colheita Os melhores produtos é com a Agrojangada Agrojangada, lojas em Itaporã, na saída para Maracajú 3,4,5,1,5,4,0,0 Dourados, na Marcelino Pires, 6,027 Fone, 34,10,5,4,0,0 E na Viraí, na Rua Brasil, 1,110 Fone, 3,4,6,1,20,96 Agrojangada, ao lado do produtor A Cooper Alfa com mais de 50 anos atua na região do MS Com parcerias de suínos e na comercialização de cereais como milho e soja Além de defensivos e fertilizantes Cooperativa com matriz e filiais em Santa Catarina E unidades também no Rio Grande do Sul, Paraná e no Mato Grosso do Sul Nos municípios de Dourados, Cidrolândia e Nova Alvorada do Sul Conheça filial de Dourados na BR-376 Na estrada Dourados, a Fátima do Sul, quilômetro 7 Ou ligue 3489-1785 Solidez, segurança, credibilidade e confiança nos negócios A serviço do homem do campo ao seu alcance Seja um cooperado Cooper Alfa Cooper Alfa 50 anos Cooperar é evoluir O nosso convidado na sala de visita Traz para você boas informações Especialistas cobram recursos e infraestrutura Para ampliar controle biológico de pragas e doenças agrícolas Usuários e pesquisadores de bioinsumos Cobram recursos e infraestrutura Para ampliar o controle biológico de pragas e doenças agrícolas no Brasil O debate ocorreu na Comissão Especial da Câmara Que analisa a proposta de Política Nacional de Redução de Agrotóxicos A PINARA O uso de organismos vivos no combate de pragas É uma prática milenar Que hoje avança rapidamente por meio de novas pesquisas Podem ser usados vírus, bactérias e insetos Como as joaninhas ou suas substâncias Só a Embrapa tem um banco de micro-organismos Com mais de 6 mil exemplares para o controle de pragas A pesquisadora de recursos genéticos da Embrapa Rose Monerá Afirma que a rica biodiversidade do Brasil É fonte de novas ferramentas Mas os recentes cortes de recursos para a pesquisa São uma ameaça concreta ao desenvolvimento do controle biológico Muita gente pergunta Puxa, tem controle biológico para tudo? Tem para quase tudo Tem para lagarta, tem para doença, para besouro, para nematóide inclusive Então assim, é muito importante a gente começar a estabelecer sistemas Porque nós temos muitas ferramentas que estão sendo geradas Atualmente existem 96 produtos biológicos e extratos vegetais Registrados no Ministério da Agricultura A produção e a demanda são intensas 76 empresas já atuam no setor E 220 novos produtos aguardam a análise simplificada Atualmente permitida para os chamados insumos de baixo impacto No entanto, a chefe do Serviço de Especificações de Referência do Ministério Tereza Saminês Se queixou da falta de pessoal diante de tamanha demanda Hoje, para todas essas análises dentro do Ministério da Agricultura Sou eu que sou cedida da Embrapa Raquel que está aqui E uma gente administrativa que contribui conosco E buscamos a ajuda de alguns colegas nas unidades da federação São cinco aí que têm contribuído conosco O relator da Comissão Especial da PINARA, deputado Nilton Tato do PT de São Paulo Reafirmou a necessidade de redirecionar para o controle biológico Os recursos e isenções fiscais Que hoje são concedidos à cadeia produtiva dos agrotóxicos O presidente da Comissão, deputado Alessandro Molon Do PSB do Rio de Janeiro, concordou Todas as informações apontam num crescimento enorme De uma demanda por orgânicos, felizmente As pessoas, felizmente, estão entendendo Que podem e devem se alimentar de forma mais saudável Portanto, esse é um caminho para o país Mas não basta a boa vontade, não basta o voluntarismo Querer fazer, se não há condições Consultor no uso de biofertilizantes e outros bioinsumos O produtor rural orgânico Celso Tomita Garantiu que tais produtos são seguros para a saúde e o meio ambiente Além de mais rentáveis para o produtor Nós conseguimos obter redução do custo de produção em média 25, tem alguns produtores que chegamos a 100% Virou produtor orgânico E aumento da receita efetiva Indo para um sistema de produção mais integrada Onde você reduz o uso de defensivos agrícolas Pelo manejo que nós incorporamos Desde 2009, um decreto do Executivo Permite a produção caseira de produtos biológicos Desde que exclusivamente para uso próprio A Embrapa preparou um manual E promove treinamento para melhorar a qualidade Mas defende alterações no decreto Para ampliar a segurança desses produtos A representante do Conselho Nacional de Saúde, Paula Jones Defendeu a adoção de um programa nacional de bioinsumos Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira Trator tem de várias cores Mas só um garante menos trocas de óleo Custo de manutenção até 55% menor Alta reserva de torque E economia de até 11% de combustível E o apoio da melhor rede de concessionários do país Sabe que trator é esse? O verde John Deere Não é só a cor que faz a diferença num trator Conide Máquinas Revendedora João Deere Para Dourados e Região Rua Aziz Hasselém 361 Vila Popular Telefone 2108-4455 Tudo que se planta dá Nessa terra perde o regado a suor Que recebe a semente Sempre a melhor Sêmen barra é garantia Do plantio até colher a produção Com gente que conhece Sabe cuidar do seu chão Sementes fertilizantes Defensivos agrícolas Soluções para a agricultura Tem na Sêmen barra Distribuidor exclusivo Sementes AgroSeries Lojas em Dourados Fone 3489-1248 E em Carapó 3453-1133 Agradecendo a sua companhia Desejamos um excelente quarta-feira a todos E marcamos um novo encontro amanhã Às 6 horas, se Deus quiser Bom dia, Dourados Bom dia, região